Fala aí pessoal, beleza? Eu sabia que ia trazer os meus vídeos pra vocês E hoje galera, eu vou tá fazendo Vou tá fazendo mais Um Um vídeo tutorial do Do evento mata-mata Então, vamos lá É o seguinte galera Aqui pra participar dele O admin vai anunciar pelo global E eu vou E eu deixei o portal aberto Um portal aberto aqui Só você digitar barro arp portais Que você vai vir aqui Vai tá aqui na parte de 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 arena x4 Você não vai poder entrar Então você vai poder digitar assim, barro arp Mata-mata Beleza? E você vai começar caindo Não, mentira, aí vai aparecer isso aqui Você anda um pouquinho mais pra trás aqui Vai sair nesse portal Bom, pra você participar É só você ficar aqui Atrás dessa linha de De ouro Aqui nesses blocos de ouro Só você ficar aqui Que quando o admin te ver Ele vai te puxar Pra cá Você vai entrar ali E você vai ser teletransportado pra lá O que que acontece? Se simplesmente acontece isso aqui Aí você é teletransportado pra cá Aí ele tá no primeiro baú Aí você entra aqui E entra numa cabine Galera, deixa eu explicar um negócio Se alguém entrar em Se tiver dois players Em cada cabine Eu vou vir aqui Malmude E vou puxar o cara Tá bom? Vou puxar o cara Aí se ele entrar de novo Na mesma cabine Que tem dois players Aí eu vou lá e dou kill nele Tá Outra coisa Barra Kill em player Não influencia no KDR Tá bom? Mais uma coisa Regras Regras da arena Aqui tem uma bigorna É Outra regra Regrinha básica É que Se você perder o item aqui E ficar em cima Ficar reclamando mais de três vezes Você é banido Independente se for VIP ou não 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 é banido permanentemente É banido num certo tempo De uma À seis horas Porque Você não Primeiro Aqui Quando você passar aqui Seu inventário Vai ser limpo Ó Quer ver? Vou pegar aqui Ó Porque aqui Uma parte de maçã Vou tirar o game mode Ó Tô no survival agora Vou passar Perdi tudo no inventário Só fica a armadura Tá bom? E mesmo assim Não quer dizer que você Tem que vir com o item no inventário Você não pode Ir ali Ir lá com Com Armadura também Beleza? Porque a armadura não sai Aí você vem aqui Aí você senta aqui Espera O admin Pôr o baú aqui embaixo Você pega o baú Aí vai abrir Aqui Normalmente tem vidro Normalmente é assim Né? Aí você pega o baú Aqui Aí você que vai abrir Aí você cai Não vai dar dano Tá bom? Quer ver? Ó Eu vou tirar aqui Essas aqui são as minhas macros Galera Eu queria mostrar pra ninguém Mas Tive que mostrar Aí vai acontecer Vou tirar o survival aqui Aí Deixa eu quebrar isso aqui Você não vai poder quebrar Porque você não tem permissão Eu vou cair aqui E não vou tomar dano Tá bom? Aí vai contar Até Vai contar 3 minutos E o PVP vai ser liberado Muito importante essa parte Outra regra galera É que Aqui Ó Como vocês podem ver Normalmente eu uso Apenas a metade Da arena completa Por quê? Pelo seguinte motivo É Eu abro A arena completa Eu abro As partes da arena Como vocês podem ver Tem 4 partes da arena Eu abro cada parte da arena Conforme A quantia de Players Se tiver 5 players Participando Eu vou deixar só Uma parte da arena Funcionando 1 quarto Se tiver 10 players Participando Eu vou deixar 2 quartos Se tiver 20 players Se tiver 16 players Participando Eu vou deixar Arena toda Até 15 players Eu deixo A arena Até 14 players Eu deixo A arena É Dividida Na metade Não Não na metade No caso Deixo só uma parte Fechada Mas vocês entenderam É Aí você me pergunta E se fosse As 3 players Aí eu deixo Só uma parte Da arena Eu já tinha falado isso Enfim Vocês entenderam Pra participar Pelo amor Porra de Deus Para de ser nobe E presta atenção Você vem aqui Ó Você Warp Mata Mata Você vem Fica aqui Não precisa Querer ficar Subindo aqui Tá vendo Não precisa Tentar Não precisa Dar uns Duplo carpado Aqui Não precisa Tá bom Só você ficar aqui Na boa Suaves Que já vai Já vai Funcionar Aí você vai ser Pelo transportado Bom Fora isso Outras Perguntas Mais que eu Tava Tava Percebendo Eu tô querendo Abrir outra arena Pra esse Mata-mata Já que eu organizei Eu tenho que abrir Mais arena Né cara Já que eu organizei Eu tenho que abrir Mais arena Então Eu vou recrutar Uma galerinha Aí Pra Poder participar Da construção Obviamente Eu vou pagar E serão Muito bem Pagos Ainda Quero Também Organizar Esse negócio Direito Quero organizar O mata-mata Desse jeito Que eu tô fazendo Já também E o mata-mata De competição Que aí Não vai ser Eu que vou Dar os itens Vai ser a galera E vai se Apostando E o vencedor Leva tudo Apostando Tanto itens Quanto dinheiro Cara Apostando tudo Então Não apostando Tudo de tudo Apostando O que você quiser Saca Tipo dinheiro Blá 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 Então É isso Né Isso Essa ideia Que veio pra mim Foi Quando eu Essa arena Aqui é a arena X4 Arena 4 Contra 4 Aí eu pensei Pô Vamos fazer uma arena Maior Tanto que Só tinha 8 cabines Aí tinha Nego querendo ir Não dava Porque não tinha espaço Tudo mais Aí o que eu fiz Eu peguei E falei Não Vamos fazer um Valor diferente Aí eu fiz Mais duas cabines Aí ia ficar Uma arena Aí eu pensei Ia ficar uma arena X5 5 contra 5 Aí já ia Simular a clã Já ia simular o glad Vamos fazer alguma coisa Diferente do glad Uma coisa diferente do glad Que é de grupo Seria um PVP individual Que é exatamente O que acontece Aqui Um PVP individual Lembrando também Que duplas Aqui É Kill nos dois Tá Se você ficar Evitando um cara Evitar bater Um certo cara E ficar meio que Do lado dele Andando Sem dar um hit Sequer Que tal Modo de dizer Você leva Kill junto com ele Não Só você leva Kill Exato Só o que eu Vê também Ah O admin Deu kill Por Por fazer qualquer coisa Cara Respeita Que eu não influenciei A KDR O máximo Que você ia Tá perdendo Ali Seria a sua dignidade Portanto Se reclamar Também Reclamar Ficar reclamando Muito Vai levar Muito Depois de Se continuar Vai levar Ban Na conta Se criar Fake Pra reclamar Vai levar Ban IP E tomar DC No glad Se Admin Ver Se No glad E no mata Mata Se Admin Ver Você é É Morto Tá bom No glad Você ainda Corre risco De ser preso Ou banido Beleza Então é isso Galera É isso Que eu queria Estar falando Nesse vídeo Muito obrigado Por ter Participado Dos mata Matas Quem já É do server Quem não é IP Vai estar aí Na descrição IP Site Do server Eu sou Admin Cyber Pra quem Não me conhece É um cyber Para os íntimos Cyber Para os mais íntimos Ainda Gabriel É Obrigado Por tudo Galera E ainda Pretendo Melhorar E fazer Muito mais Eu já estou Com a ideia De fazer Mais um evento Mais um tipo De evento No server Valeu E falou